E aí pessoal, bem-vindo ao canal do seu MegustaGames e hoje estamos de volta aqui com o Donkey Kong Country 2 DigiQuest galera E a gente vai dar continuidade então no próximo mundo Karol's Creep Vamos lá galera, lembrando que se eu não pegar todos os bônus, depois eu vou fazer um vídeo especial mostrando como é que pega os que eu não peguei Espero que eu consiga pegar todos, isso é fora, não tem nada aqui, só tinha a morte, mas aqui em cima tem, isso eu sei Beleza garoto, aqui tem um problema galera, que eu nunca sei aonde que é as entradas do bônus Olha só Isso aqui não é bem o que eu queria, mas beleza Aqui deve ser um Boa garoto Só coletar as estrelas e já era Caraca velho Vai, 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 vai Vamos conseguir, fácil Beleza, até sobrou estrela ali Conseguimos fácil aqui Tá, estamos indo bem então, vamos matar esse bicho aqui Ai filha da mãe Matar vocês bicho Estamos de boa 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 Opa Maldito Ah que maldição Tem alguma coisa pra cá? Não tem nada Morre Opa, meio de fase Meio de fase é sempre importante pra gente Porque sempre vem um baú Um barril de cá depois Sai Bicho do inferno E é sempre bom ter Oh beleza, peguei o de cá velho Morre Tamo bem, tamo bem Morre Aqui tem alguma coisa? Não, não tem nada Cara, eu só tô com medo de perder então Ah, que mentira isso Isso foi mentira, velho Ah, que droga Errei Não posso matar todos esses bichos Oh, a letra G ali atrás, ó Ainda bem que eu vi Tem alguma coisa pra cá? Não tem nada Aqui também não Vamos pra lá então A gente tá no final já da fase E eu não achei o... Onde que é o outro B, velho O que é um problema O que é um grande problema Mentira, cara Eu nem vi esse bicho, velho Isso foi uma grande mentira E vocês viram que falta um B ainda Pra gente pegar Tá, toma mais cuidado agora Principalmente com essa estrelinha aqui Maldita, velho Ali não deve tá o B Por causa que eles não iam colocar o B junto com... Com o K, né Com o DK Morre Aqui já dei uma procurada em tudo Não achei Tamo indo bem agora Será que tem o G aqui de novo? Oh, belezinha Ótimo É como se eu não tivesse perdido vida nenhuma Agora eu peguei Ah, garoto Ótimo Na sorte, hein, velho Na sorte Tá, acho que é só pegar Ou não, né O duro é o gelo que atrapalha Também Beleza Ótimo, garoto Conseguimos Beleza O cara foi na sorte ali agora, hein Acho que agora a gente chegou no fim Ah Uh O que aconteceu, velho? Eu nem percebi o que aconteceu Beleza Passamos de fase Vamos para a segunda fase, então Morremos uma vez Mas até que foi lucrativo a gente ter morrido Porque a gente praticamente não perdeu vida E a gente achou o B Que a gente tinha perdido Hum, droga, velho Essa fase aqui é complicada, velho É chatinha demais essa fase Falou Falou Ai Mentira, cara Tá, beleza Se eu perder alguma coisa Depois eu volto pegar Ok Isso aqui é difícil, cara Passou Tá, que eu vou pegar aquilo ali Mas nem ferrando Corre Nada, a gente continua, né Ih, eu deixei o Eu deixei o O Cai em algum lugar, velho Muito obrigado, tá Por me ferrar desse jeito Ah Ah, garoto Não me ferrou, não Ainda bem que eu fiz o que ele mandou Tamo bem Eu não sei se é só pegar ou ter que matar os bichos Então a gente mata todos Ah, tinha que matar mesmo Beleza Pegamos o primeiro B, velho Aê Falou A única coisa que eu perdi foi o baú DK, né Mas não tem problema Vamos continuar Vamos ao meio de fase Isso aqui salva a vida, velho Eu já falei pra vocês Ah, brincadeira Uma coisa dessa Eu sou muito burro, velho Ali eu mereci o troféu de burrice Mas nem ferrando que eu vou pegar essas coisas Eu não peguei o K mesmo O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Tá faltando baú e tá faltando... Ai, caramba Uh, uh E tá faltando DK ainda Caraca, velho Que negócio difícil Tá, o que tem aqui, velho? Não tem nada Tinha morte, cara Eu não acredito nisso Ai Boa, garota Tá, aqui tem alguma coisa Ah Era o DK Pegamos, pegamos Boa, garoto Falta um B, eu acho Isso, você quer morrer mesmo, né? Beleza Tamo indo Tamo indo, galera Tamo indo Tem alguma coisa pra lá Boa Isso aí mesmo É desse jeitinho que se morre Caraca, velho Caraca Caraca Olha o texugão aqui Vai levar Uma estrelinha Cara Aonde será que tá o outro B? De boa Aí, passamos de boa aqui Ok Tá Aonde? Eu vi Caraca, velho Eu vi Só que eu vou precisar desse cara aqui Aí Morre Boa, garoto Será que esse aqui é o último B mesmo? Só pegar as estrelas Ah Eu ia falar Onde que tem um papagaio Que eu não tinha visto, velho Beleza Pegamos Será que pegamos tudo? Seria uma boa ter pego tudo, hein? Beleza, garoto Ótimo Tá bom já Tudo que a gente precisava Era isso aí Ainda bem que eu não pulei lá, né? Senão acho que eu tinha perdido Mas beleza Perdido o B Pegamos tudo Boa, garoto Vamos aqui salvar Beleza Estamos jogando a duas horas já Estamos com 69% Galera Estamos bem Estamos bem demais Vamos aqui pra próxima fase Castle Rush 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 Ai meu Deus Hum Eu lembro como é difícil esse castelo aqui, velho É que é o seguinte Não é que ele é difícil Ele tem que ficar pesquisando as coisas, velho Bom De qualquer forma, galera Se eu não achar tudo Aí você já sabe como é que funciona Por exemplo Ali eu acho que eu perdi alguma coisa Mas depois eu volto aqui e a gente descobre Não tem problema, não Esse aqui não tem como matar Ficou bravinho, é Vai morrer Ai Meu Deus Meu Deus Ele não morreu não, velho Ok 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 Estamos bem Estamos tranquilo E calmo Eu não posso pisar na cabeça Que lá não tem como matar Morre Aqui não tem nada E aí, texugo Nada aqui Eu vou utilizar isso aqui Oh, cara Ainda bem que eu morri Olha Ainda bem que eu morri, velho Tem hora que é necessário a gente morrer mesmo, velho Não tem nada Nada também Acho que o maior problema de achar as coisas é isso Nossa, eu perdi o negócio ali embaixo Nada aqui Cara Beleza Ah, pronto É tudo que eu precisava Vou ficar pulando do bicho chato desse Ah, morreu Trouxe Morreu Morreu Cara Eu nem imagino Onde está as coisas, velho Ai Vai Ai Beleza 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 Ótimo Destruir todo mundo Essa é a especialidade minha Beleza Beleza Pegamos De boa Caraca, velho É tenso demais Morre Ih Acabou o meu rinoceronte Que peninha Gostava tanto dele Beleza 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 Garoto Não tem nada aqui Só apagando a gente Tem alguma coisa aqui? Tinha E agora? Tem que ficar esperando? Caraca, velho Ah, todo mundo, velho Cara, estamos no Meio da fase Eu vi que tinha alguma coisa Sabe quando você percebe Que tem alguma coisa? Agora vamos no turbo, velho Se necessário esperar o negócio, né? Ô, garoto Boa Que cagada, velho Aí Beleza Eu acho que agora a gente conseguiu pegar tudo, hein, velho Não é por nada, não Mas eu acho que a gente conseguiu pegar tudo agora Eu não sei se preciso seguir a banana Opa, no meio Cantinho Beleza Beleza Olha isso Boa, garoto 65 moedas do dragão já Sai Cocodilho Agora o texugo vai na frente Cocodilho atrás A gente mata, velho Apareceu, a gente mata Acho que estamos chegando no fim, galera Não é por nada Não Mas eu acho que a gente está bem no finzinho já Bom que a gente já pegou o DK Pegamos 2B Que eu acho que era tudo que a gente tinha que pegar Acredito eu que não tem mais nada Assim acredito, né? Vai saber Falou 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 Não tem nada pra cá Tem um DK ali Ah, morreu Falou 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 Eu já estou com os dois, cara Mas eu vou pegar esse cara aqui Ah, filha de uma mãe. Ah, estamos no G. Boa, garoto. Pra lá. Ah, boa, Dixie. Falou. Caraca, velho. Que bagulho tenso. Não é mais fácil fugir do que ficar pegando essas coisas. Mais fácil, né? Tomara que eu não tenha esquecido nada. Beleza. Cadê o final da fase, cara? Uh. Caraca. Ah, moleque. Que não pego. A gente é foda, cara. A gente consegue pegar as coisas assim. Beleza, garoto. Mais uma fase passada. Vamos para a próxima. Vamos ver se pegamos tudo. Pegamos tudo. Clapper's Cavern. Não lembro. Nossa, cara. Ah, agora eu sei. E eu sei que é complicado demais essa caverninha. Opa. Desculpa. Não foi minha intenção. Passar escorregando. O negócio é só fugir, cara. Uou. Uou. Uou, good. Good. Nada aqui. Nada aqui. Certeza? Nada. Droga, velho. Eu perdi meu peixinho. Eu te quero, peixinho. Venha. E agora, hein, cara? Não tem nada aqui. Eu achando que tinha alguma coisa. Morre. Opa. Ali eu não posso mais ir com o peixe. Vai. No turbo, cara. Boa. Achamos aqui o... O bônus. É duro não lembrar das coisas, velho. Beleza. Faz muito tempo que eu joguei isso aqui, cara. Que eu fechei por... Completo mesmo. Faz muito tempo mesmo. Vamos pegar aquela banana ali, vai. Por que não? E aí tem chugo. Morre. E aqui tem alguma coisa? Nada. Poderia ter... A morte, né? Falou. Falou. Caraca, velho. Beleza. Só não sei onde tá o DK. Caraca, velho. A gente perdeu praticamente tudo nessa fase. Perdemos o DK. Perdemos tudo. Tá. Depois a gente volta nela, hein? Lembra-se daquele vídeo especial que depois a gente vai voltar. Se não acontece. O vídeo vai ficar muito grande. A gente fica pesquisando onde tá as coisas e tal. Beleza. Ó. Faltou muita coisa. E essa aqui é a fase complicada. Ah, não é, não. Minto. Não é a fase complicada. Apesar de ser um pouco, não é tanto. É complicado assim, velho. Ai. Tudo isso por causa de um K. A gente passa no turbo, se vocês perceberam, né? Tá. Esse cara vem pra cá. É de vida. Falou. Já mata. Já aproveita e já mata já aquele cara lá que tá incomodando. Ah, que mancada, velho. Tem alguma coisa pra cá. Ó. Tem alguma coisa aqui, hein, velho. Ou será que esse é o caminho certo? É o caminho da morte. É o caminho da morte. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar no turbo essa fase. Mas no turbão mesmo, galera. Depois a gente volta aqui pegando o K. O DK. E o... E os bônus, cara. Que o problema é o seguinte. Eu não lembro onde tá tudo. Não lembro nem onde tá nada, na verdade. Sai. Ah, tem uma banana ali, cara. Mas nem ferrando que eu vou ir atrás daquela banana. Vai, Dixi. Tamo bem. Tamo bem. Boa. Falou, trouxa. Ah! Opa! Sai fora! Beleza. Beleza. Esse aqui a gente já encontra, assim. É melhor pegar já de uma vez, né? Do que ficar esperando. Tá. O que eu faço aqui? É só... É só pegar, será? Porque eu tô com o Didi, velho. Devia estar com a Dixie. Olha isso. Ah, peguei. Eu achei que ele ia ter que matar as abelhas. Caraca, velho. O bagulho é frenético mesmo. Boa. Boa. Beleza. Beleza. Tem nada pra lá. Tem o O. A gente pegou o K? Vamos pegar o O também, né? Não custa. O que será que tem aqui? Uma vítima. Ah, tem sim. Tem nada. Devia ter o O ali também. Aqui. Caraca, velho. Subindo o turbo. Beleza. Aqui tem alguma coisa? Ó. Aqui. Foi importante ter ido. Ah! Passamos, passamos, passamos. Ali não tem nada. Falou, mané. Isso aqui é importante pra gente. Trouxa. E agora, hein? Cara, não sei não, hein? Eu vou vir por aqui que parece que o caminho é mais difícil. Sempre vai no caminho mais difícil, porque não vai ter nada. Burro. Caraca, velho. Da onde apareceu esse cara com espadachim do caramba? Vamos lá de novo. Ainda falta bônus. Vocês perceberam, né? Cuidado. Sobe do turbo. Ah, mas tem que incomodar mesmo. É isso. Beleza. Caraca, velho. O outro caminho é mais fácil. Com certeza o outro caminho é mais fácil. Caraca, velho. Pra que se desse jeito tem uma coisa aqui embaixo? Não tem nada. Sobe. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Como é que eu ia saber pra que lado que ele ia estourar primeiro, velho? A morte mais rápida que teve, hein? Tá, vamos lá de novo, velho. Agora eu vou passar, hein? E eu falei que não era complicado essa fase. Imagina se fosse. Sai daqui. Não vai roubar mesmo essa banana, não. Não tem nada ali. Já percebi. Eu vou ir por aqui, cara. Porque apesar de parecer mais difícil, é bem mais fácil. Ai. Aí. Boa, garoto. Estamos bem. Aí. Falou, Maness. Caraca, velho. O negócio é frenético mesmo. Ok. Explica isso pra mim, velho. Como é que é pra gente saber isso? Ah, jura que eu fiz isso? Caraca, velho. Não adianta. Eu tenho que esperar agora. Porque, 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 porque. Cadê você, abelhinha? Cadê você, abelhinha? Nossa, tem uma fase mais complicada ainda, velho. Pô, essas aqui já... Ah! Cara, é mentira isso, cara. Só pode ser brincadeira. Tô ficando com raiva dessa fase, velho. Vamos lá de novo. Vai lá, Didi. Isso é rapidinho. Vamos pegar sua irmã aqui. Sua irmã não. Sua namorada. Sua namorada. Fala coisa errada. Beleza. Vamos subir no turbo aqui agora. Sobe, sobe, sobe. Sobe no turbo. Mas vamos passar no turbo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá difícil demais. Sobe no... Falou, manézão. Tá. Não vou ser trouxa de novo, né? Beleza. Aí, ativa. Beleza. Ativa. Beleza. Pegado pra lá. Falou pra vocês. Caraca, velho. Que fase. Achei um G. Muito bom achar um G. Deixamos tudo pra trás. Tamo com 87 moedas já, velho. Caraca, velho. Não achamos o DK e não achamos o bônus. Depois eu passo. Não tem problema. Essa foi que... Uma das que mais a gente deixou pra trás as coisas, hein? Nossa, essa aqui é complicada, hein? Hum. Eu lembro dessa fase, cara. Volta, riozinho de lava. Mentira, cara. Mentira, mentira, mentira. Mentira. Ai. Era óbvio que eu ia morrer. Não, sim. Era muito óbvio que eu ia morrer. Cara, eu vou morrer umas 30 vezes nessa fase, velho. Tem aqui, ó. A Dixie. Eles já colocam os cocodilhos aqui pra gente morrer já de começo, né? Dá pra ferrar tudo, né? Maldito. Aquela hora eu fiz isso. Caraca, velho. Ok, gente. Aqui vai ser aquele momento que eu vou passar e deixar praticamente tudo pra trás. Por que eu vou deixar tudo pra trás? Porque eu não sei onde tá as coisas. Eu sabia que eu tava o DK, né? Que beleza. Foi cagado, pessoal. Não vai achar que eu sou tão esperto assim, não. Boa. O problema é o seguinte. Qualquer falha gera a morte. Esse é o meu maior problema. Boa, garoto. Fomos bem, hein? Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Tá, agora virou propagaio. Oh, beleza. OP, né? Não tem nada... Ah, que mentira. Morre, abelha. Cara, eu não sei como é que eu achei isso. Vai, 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 vai. Papagainho, papagaio. Passou. 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 Eu sei que o outro B Tá lá embaixo Lá junto com a cobra Tá na par da cobra Com certeza Agora esse aqui Como é mais pro final da fase Compensou muito ter pego Porque é o seguinte Depois os outros a gente pega E dá Start Select E aí sai fora da fase Ótimo Passou Passamos Estamos bem Chefe Ah não, aqui não tem chefe Agora que eu lembrei É só mostrando isso aí E já passamos Beleza Agora a gente vai para O último mundo Pessoal Então eu vou ficando por aqui Antes de chegar no último mundo Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar aquele like Se vocês adoraram Favorite o vídeo E se é a primeira vez Que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele Galera Eu vou ficando por aqui Fica um grande abraço E um até mais Fui pessoal Wow O que é isso?